Há dois dias do fim da campanha nacional contra a gripe e influenza, os números da cobertura vacinal estão abaixo do ideal, que é a imunização de 90% do público-alvo. Em Varginha, cerca de 25.500 pessoas fazem parte dos grupos de risco e o repórter Jonas Loureiro foi conferir como está esse trabalho. A campanha nacional de vacinação termina agora nesta sexta-feira, mas aqui em Varginha pouca gente veio se vacinar. Eu estou aqui com a Roseane, que é coordenadora do setor de epidemiologia e vai falar, houve uma baixa adesão das pessoas esse ano, né? Olha, infelizmente essa é uma realidade não só de Varginha, mas também a nível nacional e Minas, tudo, né? Infelizmente é uma realidade triste, porque a gente sabe que essa vacina está disponível em todos os dados de saúde, é gratuita e a gente não tem essa adesão necessária. Nós estamos aí com os grupos prioritários, né? Como gestante, crianças, idosos, puéperas. Então são grupos de risco que foram aí selecionados pelo Ministério da Saúde para que receba a vacina, justamente para evitar as complicações. E a gente vê uma baixa adesão em todos os grupos, né? Então até o momento nós estamos aí com 59% de pessoas vacinadas. A meta era atingir quantas pessoas? Olha, o ideal é que a gente tivesse 100%, mas pelo Ministério da Saúde a meta ficou em 90%. Mas ainda dá tempo para quem quiser se vacinar? Sem dúvida, né? É até sexta-feira, a vacina vai estar disponível nas unidades de saúde. Então todos aqueles que ainda não se vacinaram, por favor, levem, no caso de criança, a família ou o responsável deve levar essa criança para vacinar. E no caso do idoso também. Então aquelas pessoas que podem ir sem nenhum responsável, que procure a unidade de saúde para receber essa vacina. Levem o seu cartão de vacinação e lá ela vai ser orientada para receber essa dose de vacina. Mas não deixem de ir, né? Nós vamos estar aí até na sexta-feira. Então, mais uma vez, a gente ressalta aí a importância dessa vacinação. Lembrando que a gripe é uma doença perigosa que pode até matar. Ela é uma doença grave, né? Que quando a pessoa, em muitos casos, ela leva aí a hospitalização. E também a gente tem um histórico aí bem importante em relação aos óbitos. Então é importante a vacinação. Ela previne aí contra três tipos da gripe, né? Que são aí responsáveis pelas internações, né? E pela gravidade das doenças. Então é uma vacina repetindo, né? É uma vacina gratuita e está disponível na rede. E é somente as pessoas irem lá para serem vacinadas. Ok, Rosiane. Muito obrigado por suas informações. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade. Como ainda dá tempo de receber a dose, se você faz parte dos grupos de risco, aproveite para comparecer em uma unidade básica de saúde. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação. Não se esqueça de levar a caderneta de vacina. Obrigado.